Fazendo mais uma videoaula de Shotcut, nessa videoaula vamos falar sobre mais um filtro aqui do Shotcut Elastic Scale. Você vai ver que bacana aqui, ó. Eu vou simplesmente clicar na trilha que eu desejo aplicar o efeito. Você pode também, como eu disse, você pode cortar a parte do vídeo que você deseja aplicar o filtro. Basta você selecionar a parte, aperta S, ele vai cortar o primeiro pedaço, aí você clica até onde, ó. E aperta S, vamos cortar esse pedaço e digamos que é aqui que eu quero aplicar o efeito no Shotcut. Como que eu faço então? Simplesmente eu vou aqui em filtros, vamos aqui no sinal de mais e vou procurar dentro de filtros de vídeo, eu vou procurar na letra E o filtro Elastic Scale. Veja aqui, ó. Clico nesse filtro e agora eu tenho as configurações para que eu possa aplicar. Veja aqui, você vai ver o que muda aqui, ó. Linear, olha só. Veja o que ele faz com o vídeo, olha só que interessante, bem bacana. Por isso que é Elastic, olha só como é que ele faz com o vídeo, ó. Aqui eu tenho Linear Scale Factor, ó. Olha a diferença dessa parte aqui, ó. Você pode ajustar os dois, você vai corrigindo aqui, você vai colocando de acordo com a sua preferência. Olha só que interessante, ó. E aqui temos esse Non-Linear Scale Factor, olha aqui, ó. Eu sou bom no inglês, tá? Não repara não. Ó, veja como é que fica, você vai configurando. E aqui você tem a parte de centro também, olha aqui, ó. Para que você possa deixar o seu vídeo elástico. E você pode também ativar os keyframes e você fazer um efeito bacana aqui, ó. Com o seu vídeo também. E isso vai ser assunto para um outro vídeo, onde eu vou tentar fazer uma coisa bem bacana aqui também. Para que a gente possa fazer esse efeito aqui com keyframes, tá? Vamos ter muitas vídeo-aulas aqui de Shotcut no canal. É um dos meus editores aqui oficiais. Eu utilizo o Candelive e também o Shotcut. Então eu estou mexendo bastante no Shotcut para trazer um conteúdo para você. Um conteúdo bem bacana para você, tá bom? Ó, então você vai configurando aqui de acordo com a sua preferência. Então, um efeito bacana aqui do Shotcut. Espero que você tenha gostado. Espero contar também com o seu apoio aqui no canal. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL